A Princesa Mabel, viúva do Príncipe Frizo, brilha no jantar em Amsterdão. Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos. Bem-vindos ao canal Realeza no Mundo. Eu sou a Graça e neste vídeo vamos falar da Princesa Mabel dos Países Baixos. A Princesa Mabel de Orange Nassau, nascida Mabel Martínez Lodge, é uma empresária e ativista social holandesa. Ela tornou-se conhecida por seu trabalho como defensora dos direitos humanos e da justiça social, especialmente em questões relacionadas ao HIV, à IDS, direitos das mulheres e educação. Mabel casou-se com o Príncipe Frizo de Orange Nassau, irmão do rei William Alexander dos Países Baixos. Em 2004, tendo ficado viúva, em 2013, por o marido ter falecido num acidente de ski. Ela é fundadora e presidente da Fundação Gayles Not Brits, uma organização que luta contra o casamento infantil em todo o mundo. A Princesa Mabel de Orange Nassau participou no jantar de Amsterdão no dia 8 de junho de 2024, o maior evento de caridade organizado nos Países Baixos, para beneficiar a luta contra a Sida. O traje da cunhada do rei William Alexander é comentado todos os anos. Neste sábado, ela usou um vestido de paetês de Jenny Pacman, marca britânica que ficou famosa pela Princesa de Galdos. A Princesa Mabel de Orange Nassau, de 55 anos, viúva do Príncipe Frizo, apoia o jantar de Amsterdão todos os anos. Este é um encontro imperdível para a cunhada do rei William Alexander, que sempre apoiou a luta contra a Sida e o VIH. Em 1992, começaram os jantares sobre a Sida, na Praça D'Ame, em Amsterdão. Os jantares rapidamente se tornaram muito populares. Hoje, o jantar é o evento de caridade mais importante na luta contra o VIH nos Países Baixos. A Princesa Mabel adquiriu o hábito de comparecer a esse evento, com uma roupa branca, que também é sempre muito comentada na empresa. No ano passado, por exemplo, ela usou um vestido branco decorado com perlas, assinado Victoria Rolf. Ela também chegou à noite de abraços dados com dois estilistas, que também foram os criadores do seu vestido de noiva. Este ano, a Princesa Mabel desviou-se do tradicional vestido branco, mas seu traje atraiu a mesma atenção. Durante a noite, a Princesa Mabel entregou postumamente o Amsterdam Diner, o Agde, ao professor Joep Lange, falecido há dez anos. Foram os filhos deste iminente professor, Marta e Max, que receberam o prémio após o comovente discurso proferido pela Princesa Mabel. Já Plange foi um pioneiro na luta contra o VIH e a SIDA. Ele passou décadas conduzindo pesquisas para combater o vírus e promover o acesso global a cuidados de saúde e de qualidade. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.